Olá pessoal, aqui é o JKXD e hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje gente eu estou aqui no mapa da Pig, vamos voltar em um mapa né Ai por favor voltem no carnaval Esse mapa aqui parece tipo de um circo, ai foi a galeria, eu não sou muito boa na galeria Mas player teve bastante voto, eu votei no player também Vamos lá, tentar não ser pegos pela Pig Quem é a Pig será a gente? Eu não quero ser a Pig por favor, ai meu Deus que medo Uou, foi o menininho que estava aqui do meu lado gente, que foi escolhido Então vamos lá, aqui está comprando a história Estamos sem gasolina e completamente cercados Parece que teremos que passar pela galeria Estava falando assim na mensagem gente Então bora escapar da Pig Ai gente eu estou com muito medo Ai que susto Gente meu Deus, eu não quero que a Pig me pegue Vamos ver Aqui está a saída Precisa de uma chave verde Vamos tentar encontrar ela Eu joguei nesse mapa aqui poucas vezes gente Ah não, a Pig acordou Será onde ela acorda? Eu não sei Parece que se eu desludei uma chave verde ou laranja Ok Vamos lá Mas chave ali gente, roxa Mas acho que já usaram Porque a menina Ah meu Deus do céu Ai 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa que susto pessoal Que susto que eu tomei agora Aquela não é a Pig ou não? O martelo Preciso dele Ai não pega esse martelo aqui Deus Peguei Gente a Pig está na minha boca Ela está empurrando o dog Socorro Socorro Mas olha lá da Cuca É aquela gente É como você Fica assistindo essa palhaçada aí dela Vamos tentar É ver onde é que Usa né Ai acho que usa lá embaixo Só que a Pig está lá embaixo Ai meu Deus gente Que medo Meu Deus gente Eu estou ficando em silêncio Porque eu estou com medo Ok gente Meu Deus Mas essa Pig também Ela só fica na escada Ai que susto Ai gente Que aiva Eu estou caindo aqui Vamos tentar Nossa Eu penso O martelo é especial Para ter só um lugar Para usar ele Pelo que eu me lembre Tem mais lugares Para usar ele Só que eu não estou encontrando Meu Deus Eu já saí daqui Gente A Pig está atrás Do menino Tadinho Ai gente Ai meu Deus O que eu faço Eu estou cercada E agora Ai meu Deus Ai Me arrisquei Me arrisquei Ai a chave vermelha Boa Ei Olha aqui Nossa gente Aqui eu uso o martelo Vamos ver Aqui tem o cofre lilás Vou pegar essa chave aqui Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Por favor Pig Ai gente Ai nossa Olha a armadilha dela Passei Passei Ai não Gente Não acredito Só faltava eu Tudo bem Vamos jogar mais uma partida Vamos então Porque nessa Não consegui escapar Mas tudo bem Vamos para a próxima Tá demorando aqui gente Porque essa Termissão Tem que demorar Tanto assim Não estou gostando Disso não Meu Deus Gente Que enrola Vamos gente No circo Por favor Na sua galeria Aí de novo Não gente A galeria É muito ruim Aí O circo Vai ganhar Isso Conseguimos É o circo Modo player Né Gente Qual o modo Que vocês não gostam Aqui na Pig O bot Player Player Mais bot Infection Exame Ou take Enxame Isso aqui Né Enxame Não sei Eu prefiro o player E o que eu E o que eu Não gosto Do modo É o take Meu Deus Agora um tomatito Que estava Debaixo de mim Foi a Pig Ainda bem que não sou eu É melhor você estar pronto Senhor P Eu estou falando Estou indo Atrás de você Vamos lá Atrás Senhor P Vamos lá gente Vamos escapar Da Pig E não vamos Deixar a Pig Nos pegar Vamos tomar Muito cuidado Sempre Começo Gente Eu sempre começo Com essa chave aqui Ciano Porque é onde O jogo começa Né Mais ou menos Não sei Vamos aproveitar Que a Pig Ainda não acordou Né Ó A chave verde É que começa o jogo Gente A gente pega Ciano Pra pegar A verde Não Mas não é sempre Que a verde Tá na ciana Mas tudo bem Tipo a gente Pega a verde É a Pig Gente Ah A Pig Tá atrás Daquele menininho Ok Daí sempre A verde Tem a vermelha Daí A gente já Tá fazendo O jogo Né Porque a gente Precisa Do martelo Da chave De boca Da senha Da senha E da chave Branca E pra gente pegar Ó Ó O menino vai pegar A chave amarela Eu vou pegar A chave de boca Daí a chave de boca Ela é muito boa Porque a gente Ativa A gente vai Ativar aqui O A saída Né E a gente Também ativa A senha Pra gente pegar A senha A senha Da saída Né Ai Meu Deus Do céu Quase que a Pig A Mickey Pega Meu Deus Gente Eu até falei Piga Ai meu Deus Não é Piga Não Gente É Pigue Ai socorro Gente Ai meu Deus Do céu Ai meu Deus Tá parada Tudo bem Ai gente Pega Ai gente Quase que a Pig Me pegou Eu até chamei A Pig De Piga Coitada Teve um apelido Novo Nesse momento Mas vamos lá Para a saída Ai o menino Vai pegar A chave branca A gente vai escapar Gente Eu tenho certeza A gente vai conseguir Escapar Vai Coloca Isso Escapamos Vamos ver a história Senhor P Estou aqui Para quem Para Para Quem é você Oxi gente Isso O Cis Eles estão Gente Ponyos Infectados Não falam O Dog Que tá falando Certo Eu sabia disso A Cis Estou Eu sou O Cis E este É meu amigo Pony Sou Giga XZ 000 O que você Está fazendo Aqui Vemos procurar Sobreviventes Sobreviventes Temos um lugar Seguro Oh Olha Ele Cê tem Um amigo Também Isso Não é Um amigo É um Deles Gente É um Deles Não Não Preocupe Eu Entendi Isso Gente Eu Não Entendi Muito Essa História Aqui Não Porque Tem Coisas Que Parece Que Eles Salaram Lá Não Obrigada Isso Foi Um Fim Vamos Trazê-lo De volta Conosco Esse Lugar É Perigoso Ai Que Medo Gente Então Tchau Muitos Beijinhos XD